Música Então diz, quem tá cansada de falar Que a felicidade assente A sua presença sempre aqui Então diz, quem tá cansada de falar Que a felicidade assente A sua presença sempre aqui Música Você em cor, você em cor Sempre em cor O seu corpo Aclamar Por isso o bicho Me exaltem Como vou Sem cessar de novo Sem ouvir Sempre ouve O seu corpo Aclamar Por isso o bicho Me exaltem Como vou Sem cessar Então diz, quem tá cansada de falar Que a felicidade assente Sua presença sobra aqui Um trão de luz Que dá um salário de falar Que felicidade aceite Sua presença sobra aqui E o Senhor O Senhor O Senhor Acabar Por isso eu te exalto Louvor Sem cessar E o Senhor O Senhor Acabar Por isso eu te exalto Louvor Eu te exalto Faz bem daquele que não ainda eben O Senhor Pois o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Beleza A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL